Vou confessar pra vocês que eu sou um grande fã da diretoria do Atlético, assim, eu acho que a gente precisa exaltar os caras que fazem o Atlético e o Petralha claramente é o epicentro dessa diretoria, é o principal responsável do sucesso do clube desde que ele chegou realmente a mudança de patamar, ela é nítida, deixou de ser um clube coadjuvante pra virar um protagonista de uma maneira que acho que nem o torcedor mais otimista naquela época esperava, e mesmo com todos os defeitos o Petralha ainda é um cara que é visto de maneira muito positiva pelo mercado, né, eu conversei com algumas pessoas que fazem algumas negociações com o Atlético, não posso dar muitos detalhes, e essas pessoas elas me confessaram assim que é uma coisa negociar quando o Petralha tá na reunião, e outra coisa completamente diferente negociar quando ele não está na reunião e essa pessoa até me falou, cara, o Atlético ainda não tá preparado pra viver sem o Mário Celso Petralha que é o cara que sabe cada detalhezinho do clube, sabe como agir, a maneira que o Atlético deve se comportar é um cara que tem uma visão muito à frente, existem algumas manobras, algumas ações do Petralha que a gente não tem nem noção investimento em ações com o dinheiro do Atlético, enfim, tem muita coisa aí que o torcedor comum ele não tem realmente conhecimento mas o Petralha é um vanguardista e não é à toa, e outro cara que, assim, merece muito respeito é o Alexandre Matos, né o Matos é um dinossauro no mercado nacional, foi campeão de todas as formas possíveis no Cruzeiro foi campeão no Palmeiras, teve um papel importante no Atlético Mineiro e é um cara que, de certa forma, facilita muitas negociações ao nosso favor, né uma parada é você negociar com um personagem X, outra parada é você negociar com o Alexandre Matos acho que a negociação que mais deixa isso claro é... acaba sendo a do Vitor Roque, sabe o Roque, ele só está no Atlético, um dos jovens mais talentosos do mundo graças à lista de contatos do Alexandre Matos e da relação que ele tem ali com o André Cury então, assim, quero começar esse vídeo fazendo elogios porque esse vídeo, ele vem em tom de crítica, o canal, ele não tá aqui só pra elogiar os feitos positivos do Atlético porque, em alguns momentos, eu acho muito difícil de entender a diretoria do Atlético, bicho vou confessar pra vocês que eu acho muito difícil se compreender algumas atitudes e, assim, eu acho que essa mudança de temporada 22 pra 23 era uma oportunidade única da gente construir algo foda, sabe construir algo com as nossas condições eu acho muito importante a gente bater nessa tecla que seria ainda mais competitivo do que a gente viu em 2022 porque 2022 foi o primeiro passo, 2022 foi a montagem de um grupo, né você vê que, pô, 60, 70% desse grupo deve continuar porque foi um bom grupo, foi um grupo que deu uma resposta a montagem de elenco na atual temporada é uma montagem de elenco que merece os parabéns que merece exaltação e isso eu falo de jogadores como o Roque, como o Fernandinho que são verdadeiros protagonistas no elenco do Atlético mas eu também falo de alguns coadjuvantes como é o caso do Vitor Bueno, que fez uma temporada interessante o Pablo fez uma temporada interessante então, assim, foi um primeiro passo um elenco pra alcançar Flamengo um elenco pra alcançar Palmeiras pra alcançar Atlético Mineiro ele não se forma do dia pra noite, sabe ele demora a ser formado e parece que o Atlético tá satisfeito com esse elenco e, assim, de certa forma, é um elenco muito bom que pode ser desenvolvido mas, pelo menos, a minha expectativa era ver esse elenco muito bom sendo desenvolvido paralelamente, a gente vendo um mercado um pouco mais agressivo do Atlético ah, Thiago, mas o mercado ainda não aqueceu o mercado, ele ainda pode ser muito positivo pode e eu tô fazendo esse vídeo pra tentar usar o mínimo de influência que eu tenho aqui pra, assim, gerar uma certa cobrança pra que esse mercado seja paralelamente a esse processo de desenvolvimento que eu acredito que o clube ele tem muita capacidade de fazer internamente mesmo com um treinador inexperiente como é o Paulo Curra mas eu acho que a gente ainda precisa de algumas peças pra se tornar uma equipe ainda mais forte porque o grau de desenvolvimento ele tem um limite os jogadores, eles têm um limite não dá pra gente olhar pros jogadores e acreditar que eles vão estar sempre subindo de patamar subindo de patamar, sabe? até porque a gente precisa muito do coletivo mas o individual também é fundamental o individual tem teto o coletivo também tem teto mas eu acho que a gente consegue perceber mais o teto individual o Pedro Henrique é um grande exemplo disso, sabe? eu acho que, assim, a diretoria do Atlético deveria fazer todo o esforço do mundo pra fazer um investimento alto em zagueiro porque o Pedro Henrique, ele é um jogador bom bom, o Pedro Henrique, ele é bom mas ele chegou no teto e o teto dele fala algumas coisas pro Atlético o Pedro Henrique não pode ser um zagueiro líder da defesa é o que eu falo pra vocês o Pedro Henrique, ele é um bom hobby ele não pode ser o Bátio o Pedro Henrique é um zagueiro muito desatento então, assim, acreditar que o Pedro Henrique deva permanecer como o Filipão acredita eu sinto que é você ser cúmplice de uma falta de ousadia e óbvio, a ousadia não vem só de um investimento alto de contratar jogadores caros mas chega o momento que esse investimento alto essa contratação de jogadores caros ela passa a ser uma necessidade o mercado olha pra você e fala cara, se você não fizer isso, ferrou se você não me entregar um elenco mais concreto um elenco mais pronto ferrou e acho que a diretoria do Atlético tá perdendo uma grande oportunidade a contratação do Madison, pra mim é um recado de vamos tentar manter o nível na maioria das posições e quem sabe subir um nível ali numa situação ou outra o Madison não é jogador pré-Atlético o Madison não é jogador pré-Atlético quando a gente vê um Kelvin sendo um dos melhores laterais do futebol brasileiro vários clubes querendo Kelvin a maioria das torcidas querendo Kelvin e a gente percebe que o Madison é o jogador que vai substituir o Kelvin existe um gap muito grande a gente precisa prezar por um elenco mais homogêneo mesma coisa no outro lado Abner e Pedrinho existe um gap muito grande a gente precisa ter realmente dois times com uma condição de competir não igual porque eu acho que igual sempre vai ser muito difícil de se ter mas minimamente parecida sabe? então assim tanto Matos quanto Petralha eu acho que deviam dar pelo menos duas temporadas e a primeira já foi em 2022 para que esse elenco de um nível mais alto um nível mais alto que o Atlético já teve na sua história seja montado porque eu acho que agora fica muito mais fácil a gente entender as necessidades 2022 foi um ano que a gente se superou 2022 foi um ano que de certa forma eu acho que a gente até pulou alguma fila de algumas maneiras ali mas também a gente tem que bater na tecla é que 2022 foi um ano que problemas aconteceram a gente esqueceu dos problemas por exemplo de bola aérea de falta de concentração no início do jogo de dificuldade para construir dificuldade para ficar com a bola é irresponsável ao ponto desses problemas voltarem ao longo dessa temporada é irresponsável ao ponto desses problemas ficarem ainda mais claros ao longo dessa temporada sabe? e de certa forma isso me incomoda porque a gente vai estar aqui acompanhando o Atlético todos os jogos da temporada óbvio uma pré-temporada pode resolver muita coisa um trabalho mais longevo a manutenção de um grupo sabe? isso aí pode ser muito interessante mas repito existem situações que o teto fica muito claro e quando o teto é alcançado você precisa aumentar o seu pé direito e aumentar o seu pé direito é trazendo jogadores de um nível maior então é a temporada para a gente trazer jogadores assim um companheiro melhor para o Thiago Heleno o jogador ali para o meio campo para dar mais sustentação quer ter um jogo mais físico beleza mas pô traga o Hernani traga o jogador melhor para a reserva da zaga também sabe? traga o jogador para o ataque faz um elenco realmente muito bom o Atlético parece que tem uma resistência aproveita os jovens ali cara dá uma chance para o Luan dá uma chance para o Jajá sabe? então assim essa diretoria do Atlético eu acho que era para estar fazendo um mercado mais ativo um mercado mais empolgante tanto para ela porque eu acho que assim quando a gente fala de um mercado mais ativo e um mercado mais empolgante a gente não está falando de responsabilidade tá? e assim ela vai ficar marcada positivamente também ela vai ficar marcada positivamente também então sei lá ainda tem muito tempo de mercado ainda tem muito tempo para as contratações chegarem o dia 15 está chegando que vai ser a representação do grupo não imagino muitas novidades até lá alguma eu até espero que aconteça mas muitas não mas fica difícil de entender a realidade é essa a oportunidade está aí é só aproveitar